Oi meus amores resolvi gravar esse vídeo para vocês arrumando a casa tô aqui fazendo umas coisinha aqui na cozinha e logo após eu vou arrumar a casa espero que vocês gostem como tem os meus outros vídeos eu não me apresentei né mas o nome do canal já fala porque é o meu nome meu nome é Rose para os que não sabe né os que estão vendo agora também né porque o nome do canal já fala eu não tive esse pensamento de me identificar mas meu nome é Rose sou nova por aqui no YouTube e tô gravando aí uns vídeos para vocês espero que vocês gostem se gostar deixa aquele like se inscreva no canal compartilhe com os seus amigos para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo e bote para mais pessoas ver os meus vídeos né é colocar aí na plataforma à frente os meus vídeos são simples como eu também sou uma pessoa simples humilde né e espero que vocês gostem eu vou estar aqui conversando um pouco com vocês enquanto eu tô aqui cortando aqui uns cocos porque eu já vou deixar pronto aqui cortadinho para mais tarde só passar no liquidificador que eu vou fazer um munguzá aqui no canal já tem vídeo do munguzá passo a passo por isso que eu não vou é ensinar aqui aqui com vocês né e aí como é que tá a vida de vocês como é que tá as novidades gente eu queria passar para vocês que não tá tendo assim muitos vídeos porque eu acho assim que fica tá meio chato né é a gente postar vídeo é sempre da mesma coisa limpando casa eu sei que tem muitos canais que tá dando certo assim né limpando é mostrando dia a dia né mas só que o meu dia a dia deixa eu ver mais pra cá o meu dia a dia é é mais assim em casa né cuidando de casa mesmo dos meus filhos meu marido sai para trabalhar e eu fico é em casa fazendo almoço limpando casa e meu dia é um pouco parado né aí não adianta tá postando todo dia vídeo eu não eu moro um pouco afastado do centro da cidade se eu morasse mais próximo né seria melhor pra gravar vlog pra vocês né mas como eu moro afastado eu já morei lá próximo hoje em dia eu moro mais afastado tem que pegar ônibus pra chegar até o centro né e eu só vou lá quando tem algo pra resolver mesmo que eu não posso resolver por aqui eu moro na mesma cidade né mas só que aqueles bairros mais afastado né que daqui é quase uma cidade né e por aqui mesmo é se encontra de tudo um pouco né e é isso aí devido a não ter muito o que fazer assim no centro resolver nada aí fica meio difícil estava gripada se vocês perceberem a minha voz desculpe aí porque eu estava com aquela virose aquela virose né fiquei uma semana praticamente de cama e estou me recuperando em nome de jesus e é isso aí eu já fiz um pouco um vídeo doutor pela minha casa né os que tiver acompanhando aí o canal os que tiver chegando tem vídeo doutor pela minha casa e vou fazer hoje limpando a casa né arrume a casa comigo ótimo né o título do vídeo eu tô aqui cortando isso tem umas coisas que eu queria passar pra vocês para os que tiver me acompanhando aí no canal né e eu não sei se eu falo agora ou se eu coloque se eu faço um vídeo específico eu acho melhor eu ia fazer esse vídeo aqui assim né conversando com vocês e passando algumas coisas mas eu acho que vai ficar longo demais o vídeo então é melhor fazer um vídeo à parte eu sei que falta ideia para vídeo não não falta ideia às vezes falta condições de você tá é como o meu nome do meu canal é delícias da rose né é mais para fazer a as delícias a gente tem que estar capital né delícias tem muito muitas receita né mas as condições não está propiça então tem que estar inovando né inventando aí criando vídeo para vocês já cortei aqui todos dá uma pausazinha e vou direcionar a câmera para lá que meu dia a dia minha rotina diária de todos os dias vamos começar arrumando essa baguncinha aqui eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando a fazer aqui o passo a passo e vou dizer a vocês para que estou fazendo isso aqui vou arrumar aqui primeiro vou guardar aqui dentro e mais tarde eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês e montando essas flores e tem as rosas também vou gravar um vídeo para vocês ensinando a fazer essa daqui também então não só é um canal de receita né gente tem várias coisinhas mais e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vocês viram ali que eu só dei E aí 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 para a sala. Mateus chegou do colégio, já ficou assim, tudo limpinho, arrumadinho Ficou assim, casinha todas limpinha, aqui o quarto que eu não mostrei, mas eu limpei, tudo aqui dentro, fechar aqui, banheiro, tudo limpinho, colocar aquele potinho ali porque está pingando para não ficar molhando o banheiro. E é isso, espero que vocês gostem, se gostar não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e compartilhar com seus amigos. Tchau, beijo meninas!